Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal MRGincho Vlogger Estamos aqui em Jacaraípe na rodovia ES-010 Parar um caminhão aqui para descarregar uma empilhadeira Para essa empilhadeira descarregar um caminhão Então uma operação meio complicada aqui Resolvi gravar para vocês aí O caminhão aquele ali, a carreta O caminhão está parado ali, está tudo sinalizado certinho Entendeu? Vamos acompanhar essa remoção aqui A empilhadeira está ali, está descarregando esse caminhão aqui Leitinho que está no comando aí Vamos tirar o outro lado de lá, a gente tem que parar a ES-010 Para o trânsito, para estar fazendo essa remoção aí As partes do outro lado lá Complicado, essa rodovia aqui é uma rodovia estadual Bastante movimento Então O motorista também tem que comparar um pouquinho, né Baixar a velocidade Ainda bem que tem uma lombada logo ali na frente a 50 metros Antes de chegar aqui tem uma lombada Então facilita um pouco as pessoas reduzirem a velocidade Para o pessoal que passa daquele jeito, tá? A milhão E vamos tirar desse lado de cá agora Agora fica mais complicado, entendeu? Temos que botar um comando ali na frente Para sinalizar que Tem que parar o trânsito Vê como é que é apertado aqui? Complicado, tá? Vamos lá Vamos ter que vir com a empilhadeira desse lado de cá agora Vamos ter que travar o trânsito ali Vai sair por lá? Vem! Entra aqui primeiro, depois Para ela aqui, Cleiton Botou? Dá uma ré depois Dá uma rézinha Porque aqui não vai passar por causa do carro aqui, ó Por causa da via que tá ali, ó Descendo, ó Nós temos uma via aí, ó Por isso que ele deu a ideia Vai travar essa via aí? Você jogar pra frente também resolve, Cleiton? Eu acho que é melhor que a via mais ruim Mas ele é mais ruim Aqui é bem mais ruim Aí garrava também É só um pouco de medo É só pra tirar daquele carro Prato de trânsito Eu vou rodar aqui logo Vamos gravar Calma aí rapaz Não vai adiantar Se você arrancar ali Não vai adiantar, irmão Porque você vai ficar agarrado ali, ó É, você vai ficar agarrado ali, ó É, você vai ficar agarrado ali, só um pouquinho É que eu tô pra ir acertar esse carro aqui, ó Vou ter que travar a via ali, ó Vou botar o cone Calma aí Pede pra ir devagar aí, Cleiton O pessoal é igual um doido Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vamos fechar, danado Vamos fechar a via que a galera aqui é muito sem noção Cleiton Cleiton Já pega outra aí Pra ver, vir aqui, aproveitar que o sinal tá fechado ali Operação de risco É, galera É, você vai ficar agarrado ali É, você vai ficar agarrado ali É, você vai ficar agarrado ali Esse é um lugar pra uma olhada guia Cleitinho comandando o traço Estou filmando tudo, hein Cleitinho Uh-huh Operação de risco É isso aí, hein Operação de risco Operação de risco Hora de parar, essa hora que é mais tenso, né Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Faça lá, irmão Ganha lá a calçada lá Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Ainda bem que está abrindo pouco carro aqui agora Liberou? O cara é no fio lá ali Já liberou Olha como aconteceu Olha como aconteceu um acidente ali agora A gente tenta trabalhar com a maior segurança possível Mesmo assim o risco é grande Olha aí, olha o perigo As pessoas Não se toca, né? É isso aí, galera A missão já está acabando aqui, entendeu? Vou encerrar o vídeo por aqui Um vídeo para mostrar um pouco da nossa rotina E você não esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Compartilhar os vídeos com os amigos, beleza? Se você gostou, deixe seu like Se não gostou, deixe seu like também de qualquer jeito, beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui Aguardo vocês para o próximo vídeo, valeu? Fui!